Ao vivo Pessoal, boa noite Boa noite Eu sou a Luciana Figueiredo Coach de carreira e vida Venho falando com vocês Fazendo o Periscopo toda quarta-feira Às 8h30 da manhã Eu tô um pouco rouca porque a gente tá aqui no Super Coach Em Niterói, num evento massa Que a gente tava tendo Prazer aqui de participar Com muitos coaches incríveis E eu não ia perder essa oportunidade de fazer um Periscopo pra vocês Uma entrevista com um coach Que eu conheci aqui maravilhoso Que é especialista em emagrecimento Utilizando técnicas de hipnose Coaching, PNL Entre outras tantas coisas que ele vai contar pra gente Que não funciona, né Renato? Boa noite pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiro você apresenta pra galera poder te seguir No teu perfil do Periscopo Eu sou o Renato, Renato Barros Eu tenho meu perfil como Renato Barros Coach Sou um coach especialista em emagrecimento E mudando o mindset das pessoas O pensamento das pessoas Eu faço com que elas comecem a pensar magro Pra conseguir conquistar o peso desejado delas Então não tem dieta restritiva Não tem nada que Faça ser tão restritiva A gente vai pelo mindset da pessoa Ela vai entendendo Como ela pode encontrar o peso dela ideal Através da mente Trabalhando todas as questões Você faz isso através da hipnose também? Também usa hipnose Eu virei especialista de hipnose Trabalhando toda essa questão Já tem uns 5 anos que eu tô nessa jornada do guerreiro Como a gente viu lá no Super Conte Aprendeu essa jornada do guerreiro Já tem 5 anos que eu tô especializando Cada vez mais estudando E o que veio primeiro? Veio o coaching ou veio a hipnose? Ou veio a área de emagrecimento? Veio a hipnose devido a uma dor que eu tinha grande Eu tenho problema de coluna Não tenho mais, já resolvi, graças a Deus Mas 7 anos atrás Eu tinha muitas crises de dores lombares Um problema de escoliose E tinha outros amigos que trabalhavam já com hipnose E eu venho no Facebook deles Estava tipo Hipnose trabalha com dor Trabalha com isso, trabalha com aquilo Aquilo lá me interessou Porque já os remédios, fisioterapia Não tava tão mais sendo legal E aí eu fui entender como que eu trabalho com eles Com a questão da hipnose E aí veio uma coisa mágica Que eu aprendi a fazer auto-hipnose Vi que uma hipnose podia me ajudar no controle da dor Que é um fator importante que a hipnose tem Que ajuda a fazer, principalmente com a auto-hipnose Aquilo me interessou bastante Eu comecei a estudar, fiz vários cursos E fiquei especialista na hipnose E veio aquela questão tipo Puxa, eu posso ajudar isso com mais pessoas E aí eu abri para alguns amigos A coisa foi expandindo Abri também para consultas E se tem essa... Eu imagino, essa agenda deve ser uma loucura Porque emagrecer já é um grande desafio para muitos coaches Para mim, eu incluo, inclusive Poxa vida Como é que você junta a hipnose e o coaching No trabalho na prática? Como é que funciona esse trabalho? A gente faz o trabalho do coaching Com o emagrecimento A gente dá bastante autoconhecimento Com as pessoas, inicialmente E depois a gente faz muitos ensaios mentais Com as pessoas se vendo magras Conquistando o peso ideal Pegando os seus sabotadores Com as vozes internas Que fazem você se sabotar Saindo fora, talvez, de uma dieta Que você possa estar fazendo Vendo imagens de você magra Conquistando Talvez o corpo da Gisele Mitty E você coloca a sua fotinha ali Só o rosto E você começa a imaginar Que por todos os dias Então você consegue programar A mente do cliente Para que ele comece a pensar magro Comece a agir Numa vida de uma pessoa magra Com naturalidade E aí ela vai tomando De olho na meta Exatamente Ela vai tomando um consenso disso Ela vai pegando Todas as características Que magro tem Vamos dizer assim Controlando a sua ansiedade Controlando a sua compulsão Você já teve um case de sucesso? Você pode compartilhar com a gente? Se você estiver exigindo Confidentialidade Só não dizer o nome da pessoa Se você puder compartilhar a história Eu tô com dois casos Eu tô trabalhando com dois casos hoje A pessoa já tá trabalhando bastante Acabei de lançar o meu programa De coach Que eu até tenho no Facebook Que é o Emagreça, não enlouqueça Vocês podem procurar O nome já é convidativo Exatamente É a fanpage Emagreça, não enlouqueça E elas estão participando Já desse programa Já tenho relatos dela Elas estão Tem um mês e meio E a outra tem duas semanas Já emagreceu um quilo e meio E a outra A que já tá há mais tempo Também tá tendo resultados Bem interessantes A gente tá com gente ao vivo aí, Carol Sim Temos 12 pessoas agora Ao vivo Ao vivo, nesse momento Vamos pedir pra falar Para as pessoas Se alguém tiver alguma dúvida Sobre emagrecimento Obligando técnicas de coaching Hipnose A hora é agora De mandar as perguntas A gente tá com o mestre aqui Pra poder ajudar a gente Nessas dúvidas Se alguém E também mandar corações Viu, gente Quero dizer Que se você estiver assistindo Essa Se você estiver assistindo Essa Essa nossa transmissão Pela repetição Você também Pode compartilhar Clica num bonequinho Ou arrasta na direita Pra esquerda De cima pra baixo É Iphone de um jeito Android de outro jeito Que eu não decora isso aí Você sabe o jeito Que tem que fazer Compartilha No Twitter No Facebook E também no Perscoop Se você também faz E também Você pode mandar corações Só clicar no nosso nariz Nossa, a boca do nariz Nossa E aí Se tiver alguma pergunta Aproveitar Esse cara maravilhoso Que tá aqui do nosso lado Pra poder Ajudar a gente Um pouco mais Enquanto chegam As perguntas Renata Conta um pouco mais Pra gente Que tipo de ferramenta De coaching Que você gosta de associar No teu pacote De coaching de emagrecimento Ó Basicamente o programa Tem 10 sessões Vai durar Mais ou menos Uns 3 meses E basicamente A gente vai dar Muito autoconhecimento E trabalhando realmente Depois De um certo tempo Entender esses valores Que eles têm Que as pessoas têm E depois traçar uma meta Um planejamento De como ela vai emagrecer De como ela vai trabalhar Um mindset dela Percebendo isso E eu percebi Eu dependo caso a caso Ou do grupo Independente A gente vai trabalhando Nessas questões Pessoalmente Entendendo quais são Esses sabotadores Que aparecem Essas vozes internas Mas tem exercícios Coletivos Tem esse pensamento Magro Funcionando E eu particularmente Eu acredito No desenvolvimento Da pessoa Na transformação Das pessoas É impressionante Que a gente vê O antes e depois E faz registro Também Sim Com certeza É super importante E é onde vai aparecer O resultado E vai comprovar O resultado Acho que isso é o mais interessante E vai resultar Para o cliente Um coaching maravilhoso Porque a gente oferece Muito resultado Né Renato Total resultado Teve uma das pessoas Que perguntou Para quem está ouvindo Minha voz Falou Quem é essa pessoa Eu sou a Carol Padilha Estou aqui fazendo O backstage deles Para poder estar Essa entrevista acontecendo Que a Lu está fazendo Então estou dando Um suporte aqui E uma das perguntas Que surgiu Foi Tem um capaz Que está em Niterói E ele falou Como que ele aprende hipnose Essa foi a primeira pergunta Esse é o antigo Olha Ele tem alguns Estrutores muito legais É um dos meus mestres de hipnose O Rogério Castilho Ele é um baita professor Um baita instrutor de hipnose Ele é do Rio? Não Ele é de São Paulo Ele é de São Paulo Mas ele também abre direto cursos aqui Então Rogério Castilho Tem o Instituto Rogério Castilho Pode procurar no site Na internet Que você vai achar E qual que é a formação Da pessoa em hipnose? Até uma dúvida Que eu tenho também A formação no Instituto dele São três módulos Ele mostra um lado Um básico Vamos dizer assim Onde dá várias instruções Como é o relaxamento Como a hipnose funciona E depois dois mais módulos Que você vai adicionando avançados E você precisa de alguma formação anterior? Não De jeito nenhum De jeito nenhum Se a pessoa gostar da situação Não é aquela E é diferente pessoal Só para vocês entenderem É da hipnose de palco Que é aquela questão da televisão Que você vai ali Achando que vai comer cebola E vai virar galinha Pensando que é maçã E vai virar galinha Essa a gente até repudia um pouco Isso aí fica um pouco mal visto No caso da hipnose E as pessoas acham Vamos pensar Até não procuram Tratamento de hipnose Muitas vezes Devido a essas questões Porque é o preconceito que cria Porque as pessoas vão lá Acham que Pô, eu vou lá no consultório do cara E ele vai fazer Eu imitar uma galinha Para enalhecer Não é isso A gente vê o lado Da hipnose terapêutica Como a gente chama Hipnose clínica Totalmente diferente Daquela de palco Que o pessoal vai na TV No Ratinho No San Gimenez Fazer palhaçada Vai se fazer aquela coisa É legal Num circo Num churrasco Uma coisa assim Na TV Mas a terapêutica É mais séria A gente trata Cada caso Com muito Consciência Entende como é O caso de cada pessoa Existe toda uma função Para isso A gente entende Trabalha muito com metáforas É bem a parte clínica mesmo Muito Não, deve ter sido muito É algo muito curioso É, o Sidney acabou de agradecer Pela explicação Que foi ele que fez a pergunta Uma outra pergunta De uma moça Que agora eu não consegui Anotar o nome Mas qual foi a pergunta Ela disse assim Metabolismo lento Aos 50 anos Quais as dicas Que você dá Boa pergunta Boa pergunta A dica que dá É a dúvida de muitas mulheres Aliás Porque a mulher reclama Que a gente tem Metabolismo lento Eu acho que o principal De tudo É você saber Que seus exames Estão tudo em ordem Eu acho que É visitar realmente O seu médico confiável Ver se pelo menos Se os exames periódicos Estão tudo em ordem Estão tudo bem Devido aos hormônios Femininos Realmente 50 anos A pessoa já tem A aceleração automática Do corpo Mas eu acho que É o principal mesmo Beber muita água Colocar talvez até Pteromogênicos naturais Como gengibre Canela em pau Limão Rodelas de limão É uma coisa Que ajuda bastante Beber muito líquido Acho que acelera Agunça e metabolismo E fazer exercícios Modernados Caminhadas Hidrogenáticas Uma hidro Talvez na idade dela De baixo impacto Para não causar Ter problema Caso também Não seja acostumada E a alimentação A mais saudável Possível A gente fugir De refrigerante Fugir de fast food Daqueles alimentos Congelados Que tem altamente Sódios As verduras Na minha fanpage Tem Se vocês procurarem Tem os 10 alimentos Mais Complicados De se consumir Como refrigerante Que é o Refrigente da Etnome primeiro Os biscoitos Sorvete Também Também Bem forte A quantidade De calorias De gordura Que ele tem Isso é Bem complicado Então é Se alimentar Da forma mais Saudável Possível E equilibrado Eu acho que Nenhuma dieta Restritiva é legal O pessoal Não tem resultados bons Acho que Achar o equilíbrio É o mais importante Para a pessoa E ela vai saber isso Ela vai entender Como que é E talvez ajudar Também a ajuda Da nutricionista Acho a pessoa Talvez mais indicada Como a gente não tem A formação Com nutricionista Você trabalha Em conjunto Com esses profissionais Então ela pode Contratar um personal Um personal Pode ir em uma nutricionista Com nutricionista Pode fazer em conjunto E a gente E nós Como coach Vai trabalhar essa mentalidade Da pessoa De mudar De conquistar De ser motivada E alcançar esses resultados Legal E quem fez essa pergunta Foi a Cirlei Cunha Que agora Consegui pegar o nome dela E na verdade Uma outra questão Que ela fez Dentro da mesma pergunta Foi a seguinte Ela precisa perder Ou ela deseja perder 10 quilos E ela está E ela está Nessa fase Dos 50 anos Com o metabolismo Mais lento Fora isso Que você já disse Para uma perda Tão grande De quilos Tem alguma outra coisa Que a pessoa pode fazer? Eu acho que ela Fazer uma rota de ação Para ela Se ela quer perder 10 quilos Que ela vá De passo em passo Ela coloque De 3 e 3 Para fracionar O objetivo maior Dividir as porções Então ela põe uma meta Para 3 quilos Se for o caso Batalha em cima Faz uma rota de ação Para aqueles 3 quilos Conquistou os 3 quilos Ela vai entender Como que é esse processo Ela vai para mais 3 Mais 3 Até chegar na meta dela Que ela está querendo Então você está dizendo Para mim Que tudo se trata De conquistar Uma meta Uma meta traçada Para onde eu quero chegar Fraciona essa meta E aí traça um plano de ação Para executar Cada um desses passos Com um prazo Desafiador Porém possível Depende muito Depende muito De cada organismo E aí eu acho Que um médico Pode ajudar E a gente também Com o coach Fazer também Essa rota de ação Se ela tem dúvidas Se ela tem problemas Ela pode procurar Pelo programa Ficar na fanpage A gente já sabe disso Como coach Mas foi reforçado Hoje no super coach Que 80% Da capacidade De realização De uma meta É psicológica E 20% É operacional Então 20% É o que você sabe Que você tem que fazer Então comer menos É exercício Nutricionista Exames médicos E 80% É a mente É a mente É a pessoa que vai trabalhar Para evitar que ela Vai assaltar a geladeira Da noite Que ela vai fazer Tacar na compulsão dela Uma dica talvez Que dá para fazer Para ela colocar É colocar um bilhetinho Na geladeira dela E ela faz assim A segunda pergunta Esse alimento Que eu estou precisando Vai me alimentar É uma coisa que está faltando Dentro de mim Neste momento Entender mesmo Se ela está com fome Então se ela É uma fome emocional É uma fome emocional Ou realmente Eu estou com fome E preciso daquele alimento Ótimo Para atacar aquele pudim Para atacar aquela sorvete Talvez Coloca um bilhetinho Na geladeira Onde que vai trazer A consciência para ela Então além daquele bilhetinho Ela pode fazer E a Silei Eu vou te dar uma dica A Silei Ela sabe o que é Roadmap Ela já tem Roadmap lá E a Silei pode incluir No roadmap dela As metas fracionadas Do peso Semana a semana A gente Se a pessoa está bem empenhada Se está certinha A gente perde por semana Geralmente 500 gramas Então se ela fracionar Isso corretamente De 3 a 6 semanas Ela consegue Chegar É um prazo bem É um prazo até Bem ecológico Para a pessoa Exatamente isso que eu falava Não é maluco É saudável Não tem dieta restritiva Não tem remédio Não tem aqueles Moderadores de apetite Não tem nada disso É uma insete Uma insete É uma insete Bom pessoal Por hora Ninguém ainda Mandou perguntas Se alguém Que está aí assistindo Falando já Que eu estou olhando Desse lado Para ajudar Tiver alguma pergunta A hora de mandar é agora E enquanto isso Vocês podem Eu espero que a pessoa Já mande Que a gente já deve Estar se despedindo E a gente está Que esse visual maravilhoso Que vocês viram A gente está no congresso De coaching em Niterói Tomando super coaching Mais dois dias ainda Para aproveitar Yes A gente ainda tem mais dois dias Para fazer pericônia Maravilhoso Maravilhoso Então com certeza Eles vão trazer um monte De aprendizados novos Para a gente E a gente vai poder Compartilhar com vocês É isso gente Teve mais alguma coisa? Quem quiser lá Tem que ter minha fanpage Emagreça não enlouqueça Também tem o meu site Que é Renato Barros .net.br Se alguém puder escrever Aí pode colocar Renato Barros .net.br Ali tem um trabalho Mais meio ali Mas Eu tenho outras técnicas Que eu trabalho também Com a PNL Como o TFT Também Que está super Super sendo divulgada Tem técnicas legais Que dá para quebrar muito Da compulsão alimentar Também com o TFT Além da hipnose Da PNL E do coaching Que a gente está trabalhando Legal Surgiu uma última pergunta Aqui da Persília Que ela falou o seguinte Ela foi no médico E ele passou Alguns medicamentos Para ela tomar Só que ela não está Se sentindo confortável Em tomar O que ela deve fazer? Exatamente Muitos médicos Dão esse moderador De apetite Realmente Se os exames delas Estão bons Se está tudo em ordem E ela se sentir bem Pode tomar Eu não vou falar Que sim Que não Porque eu não sou médica Não sei o que posso dizer Se ela quiser entender Pelo mindset dela Pela cabeça dela Pela mente dela A gente pode trabalhar Ela me manda um e-mail Depois eu passo daqui a pouco E a gente tira algumas dúvidas Porque fica complicado Que o médico Dá uma receita ou não Os médicos realmente Vão dar remédios mesmo Para moderar apetite Isso é fato Mas eu acho que a pessoa Pode comprovar Para ela mesmo Que ela é capaz de emagrecer Sem os remédios E os remédios Continuam com os 20% Do operacional Exatamente E os 80% Como é que fica? Exatamente Eu acho que ela pode Se fazer por ela mesmo Do que Não tendo uma muleta Talvez Alguma Uma coisa de dentro E acontecer de dentro Para fora Uma transformação interna Dentro dela Acho que é muito mais valoroso Ela vai se sentir Muito mais feliz E vai muito mais empoderada O que o coaching faz Para a pessoa É presentear a pessoa Para o resto da vida Ela tem aquelas ferramentas Então você faz um pacote de coaching Para o resto da vida Você pode seguir sua vez Você está autônomo Para seguir adiante Você aprende a ser líder De você mesmo Você é seu dono Dono do seu estilo Renato Toda a minha gratidão Por você estar comigo No seu estilo Tem mais alguma coisa, Carol? Ela só pediu o e-mail Para você informar o e-mail Contato Arroba Renato Barros .net.br Contato Arroba Renato Barros .net.br E só repetindo O teu usuário Do Terescope Para a galera que seguir Renato Barros 78 Ou Renato Barros Coach Renato Barros Coach Exatamente Então de bola Eu sou você Obrigada gente Gratidão também Gratidão total Para quem está ao vivo Com a gente Para quem compartilhou Para quem deu corações Agradeço Se você está na reprise Dá corações Para a gente saber Se você não sabe como É só tocar na tela Muitas, muitas, muitas vezes Toca na gente Vou fazer contato Também em mim Vou estar aparecendo Também no meu periscope Com dicas Com ideias Com humor Você tem muito conteúdo Com tanto precioso Vou passar para vocês Dez, quinze minutinhos Dá para passar Algumas ideias O meu e-mail é Luciana Arroba Canvas Consultoria .com.br E a minha página No Facebook É a Canvas Consultoria No Youtube Também Alguns vídeos Da T Que dá tempo Eu subo lá Para vocês Poderem acompanhar Para quem não teve a chance Esse é o Super Cult Eu não sei se a gente Vai ter chance De subir no Youtube Porque tem muita coisa Acontecendo aqui Então quem pegou Entra amanhã de volta Que a gente vai estar ao vivo A qualquer momento do dia Com outras sacadas Para vocês Um beijo Obrigada Um abraço De gratidão Um beijo 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 Um beijo